Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo com a Odisseia dessa semana, no caso aqui é uma Odisseia no modo extremo, ou seja, seus macacos são consumidos durante um mapa, tá? Então, por exemplo, se eu venho aqui nesse primeiro mapa, valendo dado, eu coloco aqui um desses bucaneiros que eu trouxe, eu tenho dois, certo? Gastei um nesse primeiro mapa, pro segundo em diante eu só vou ter mais um bucaneiro. Ah, mas se você gastar os dois, você já não vai ter mais bucaneiro pro resto dos mapas? Exatamente, então, por favor, façam exatamente o que eu for fazer, não vai gastar macaca mais, tá? Porque, pelo meu planejamento, a gente vai usar todos esses macacos que estão aqui, sem exceção. Outro ponto, dos heróis, eu olhei os gratuitos, obviamente, e preferi o Obin pela facilidade dele de atravessar obstáculos, que vai ser importante em vários mapas. Porém, se eu tivesse livre pra pegar um herói que se eu fosse jogar, normalmente, eu estaria entre o Benjamin e Etienne e até mesmo a Dora, tá? Eu acho que eu estaria usando o Etienne por causa da skin nova, mas eu estaria entre esses heróis aqui, mucho, provavelmente. Por mais que o chumbinho que ele estore aqui no começo do jogo também vai ajudar, mas é isso, tá? Aí, outra coisa, copio o timezinho igual, já que eu vou usar todos desse aqui, eu vou usar todos dessa maneira também. Então, por favor, guys, o modo extremo é chato justamente por conta disso. Aliás, ele mostra aqui, é, ele até fala aqui, ó, no modo extremo sua tripulação agora é única, uma vez colocada, a torre macaco foi gasta e não pode ser usada novamente. Mas, tem um truquezinho que serve, que também eu acho que é válido comentar, que é, você colocou aqui os dois bucaneiros, por exemplo, né? Não, um dos dois bucaneiros. Esse bucaneiro que você colocou, se você vender e colocar outro no lugar, você ainda vai continuar consumindo um, tá? Porém, é sempre importante você vender uma tropa antes de colocar ela de novo, justamente porque você consumir só aquela e não consumir as duas, tá? Porque se você colocar o segundo bucaneiro, vender o primeiro e depois melhorar o segundo, você vai ter consumido os dois, tá? Então, é importante esse tipo de coisa também. Beleza? Então, copia o time aí, qualquer coisa, pausa o vídeo, pega o time e let's bora. Tá, primeiro mapinha, você vai pegar um Druid Exxons, vai colocar aí encostadinha aqui o máximo que você conseguir. Depois, um Obinho logo acima dele, ok? Bem encostadinha em cima dele mesmo. E aí, esse Druida, você faz o caminho do meio até o Tier 5 e depois você pega aí, ó, espinhos duros. E aí, ele vai ficar do forte. Tu coloca em primeiro, tá? Além disso, já vai aproveitar aqui, ó, você vai posicionar um bucaneiro. Antes de melhorar o espírito da floresta, é mais fácil posicionar esse bucaneiro certinho. Mas, tá vendo que tem uma risca aqui, ó, do valendo um danos da represa? Tem um risco aqui, você vai usar esse risco, ó, pra alinhar a parte que tá entre o canhão e o barquinho aqui embaixo, tá? Não precisa ser muito perfeito, não, mas quanto mais bonitinho você fizer, melhor vai ser, tá bom? E é isso. Colocou aqui, vamos fazer o quê? Disparo de um retiro quente e agora o caminho de cima até o Tier 5, até a nave mãe. Então, já pode dar gol. Pode deixar aqui com o alto início, não tem problema. Uma coisa importante, o Obin, com o passar do tempo aí, ele vai pegar level, certo? E aí, se você quiser usar a habilidade dele, ó, cai aqui na pista, ajuda bastante, né? Então, é interessante você sair usando aí sempre que der essa habilidade também, que é uma segurança a mais. Outra habilidade que você pode usar sempre que possível é a habilidade do Druida. Por quê? Porque ela gera dinheiro, então acelera todo o processo aí pra gente, tá? Assim, eu recomendo bastante que você use, tá? Quanto mais você usar, mais cedo você vai terminar as tropas e, consequentemente, tá mais seguro pro final do jogo ali também. Então, deu dinheiro pra nave mãe, já faz ela aí. E tá vendo que tem a habilidade da árvore do Obin? Use ela também, tá? É bem, bem bom, mais seguro de tudo que tem aí. Vamos lá, vamos pegar uma usina agora. Vamos colocar ela logo aqui embaixo, encostado nessa parte, o máximo que der. A gente vai sair fazendo o caminho do meio dela. Quando você pegar o Tier 5, o alcance dela aumenta, então ela vai conseguir tacar a espinha ali, tá bom? E isso fica ótimo pra gente. Então, ó, vai dar o dinheiro aqui pro tapete de espinho. Prontinho. Que era uma rodada que ter as habilidades do Obin era bom. E tinha a habilidade da usina também, né? Mas, ó, depois do tapete de espinho, duas vezes o caminho de cima. Beleza? E aqui, guys, eu usei uma segunda vez a raízes, mas ela nem afetou. Mas eu tô com muita vontade de começar a usar essa habilidade aqui, ó. Pra eu melhorar esse ganho aqui. Mas não vou, mas não vou. Então, se você usar, você vai estar na minha frente. Vamos lá. Primeiro, maguinho. Você vai colocar nessa plataforma aqui, ó, do bucaneiro. O mais pra baixo que você conseguir possível. Colocou. Você vai fazer o seguinte. Bola de fogo, muralha de chamas. E depois o caminho de baixo aqui até o Tier 5. Até esse aqui, ó. Príncipe da escuridão. Beleza? E aí, rodadas que você achar deveras importante. Usa a habilidade desse cara aqui também. Assim como a do Obin, tá? Falando do cara aqui, ó, o tapete de espinho. Então, deu a grana do príncipe da escuridão. Já faz aí que é bem importante pra essa 95, tá? Principalmente se você... Se o seu tapete não soltou esse monte de espinho logo no começo, tá? Então, por favor, faça isso aí. Como que o mapa, ele é reverso, começa já direto nos DDT essas coisas. Então, pode ser ruim não ter ele. Mas vamos fazer o último macaco agora. Que é nessa parte aqui, ó. Nessa plataforma. Você vai colocar o mais pra baixo que você conseguir também. Que é um gelinho. Você vai fazer o caminho do meio dele agora, ó. Até o nevasca. Quando você pegar o nevasca, aí sim você faz duas vezes o de cima. Porém, agora quando você tiver grana, você faz o zero absoluto também. A principal função dele aqui é dar lente não nos balões. Porém, você pode usar a habilidade dele aí com toda a certeza que a habilidade dele dá uma boa parada aí nos balões pra gente, tá? Principalmente na 99, que vai vir DDT reforçado. Pô, usa essa habilidade aí e te ganha um tempo maroto. E ó lá, terminou essa rodada. Já tem dinheiro pro zero absoluto. Eu não vou fazer, mas eu recomendo que vocês façam, tá? Se vocês usaram a habilidade desse cara aqui, todas as vezes que dava, vocês iam ter terminado esse zero absoluto antes da 99. Então, teria ficado bom também. É isso, ó. Primeiro é o mapinha. Concluído, bora pro segundo. Então, cá estamos no segundo mapinha. Vamos começar aqui, primeiro de tudo, com uma usina. Você vai colocar ela aqui assim, ó. Nesse cantinho. Longo alcance, espinho inteligente, caminho de cima até o bola de espinho. E vai deixar no perto. Aqui, é importante que a usina esteja produzindo pra cair aqui ou aqui. Se cair mais ou menos assim, você pode perder pros balões normais. Então, tem que tá pegando as duas pistas com toda certeza, tá? Se você não tiver conseguindo encaixar aqui, você pode fazer do outro lado também. Não tem problema nenhum, tá? Você fazer... Só que aí você tem que fazer espelhado. Então, por exemplo. Vou colocar um super macaco aqui. Os balões vão vir de cima porque tá no reverso, né? A outra série toda tá no reverso. Você vai vir de cima. Então, você coloca o super macaco aqui. Se for desse lado, você vai ter que colocar o super macaco pra cá. Porque vai tá vindo de baixo, tá? Aliás, eu acho que eu posso fazer do outro lado já, que é mais fácil. Não, eu vou continuar assim, vai. Vou continuar assim. Vamos colocar o super macaco aqui, então. E o alquimista... Alquimista é questão de posicionamento. Vocês conseguem encaixar. O alquimista mais gostar na pista. Forte. Caminho de cima até o terceiro tier com dois do meio. Isso aqui é 3-0-2. Isso aqui é 0-3-2. Um estando no perto e outro no primeiro. Pode tirar aqui essa pedra. As outras eu acho que não precisa tirar agora, não. Mas... Não é tira, vai. É só 5. Vamos tirar. E aí eu vou colocar agora um druidinha. Um obin nesse cantinho aqui. E um druida logo à frente dele aqui. O mais gostado nesse cantinho que der também. Tá? Lembrando, é sempre espelhado. Então se você fez a usina e o super macaco pra esse lado, você vai fazer o druida e o obin pro lado de lá. Tá? Vamos lá. Druidinha. Três vezes o caminho do meio. Um de cima. Pode iniciar aqui o mapim, então. E olha lá. O que eu disse da usina? Tá caindo no lado errado. Então eu vou refazer aqui. Vou refazer aqui. Vamos lá. Vou refazer desse lado daqui, ó. Popom. Popom, popom. No perto. Vamos colocar aqui. E o super aqui. Não esquece. Perto primeiro. Obin. Vou fazer ele aqui. Com o druidinha pra cá, ó. É espelhado. Lembra que o druidinha tava lá debaixo de lá? Que era da onde que vinha o caminho aqui. O druidinha aqui agora é do caminho de cima. Show? Tuk, tuk, tuk. Aliás, eu iniciei com o druidando forte. Mas você vai mudar ele pra, ó. Pra primeiro. Tá? É bem importante você mudar ele pra primeiro aí. Show? De qualquer forma, depois desse setup inicial aqui. Assim que der a grana, a gente vai pegar a mina de espinhos. Depois da mina de espinhos aqui. A gente pega o dom da selva a colar. Então a mina de espinhos já vou fazer agora. Agora, com a mina de espinhos feita, eu posso vir aqui e fazer o dom da selva. Por que que eu já vou fazer esse dom da selva? Porque eu quero sair usando a habilidade desse cara aqui. Eu vou usar a habilidade desse cara aqui pelo menos 4 vezes. Pra gerar 1.200 de dinheiro. Porém, se você usar mais vezes, mais fácil é pra você. Igual no primeiro mapa, mano. Se você gerar mais dinheiro, você vai terminar de fazer a defesa antes. E tá mais preparado de maneira geral também. Então, por favor, por favor, use a habilidade desse cara sempre que estiver disponível. De qualquer forma, depois desse som da selva, finalmente vamos vir aqui e pegar esse estimulante mais poderoso no alquimista. Não esquece, vou usar essa habilidade assim que der pra gerar mais grana. Eu vou usar 4 vezes no total, tá? Aí se você acabar usando mais, vai ser melhor pra você. Então, estimulante mais poderoso. Já vou usar a primeira vez aqui. E de qualquer forma, já tô guardando pro espírito da floresta. Como eu já usei uma vez, eu ainda vou usar mais 3. Mas você sai usando. Fica clicando aqui mesmo. Não tem estresse, não. Aliás, quando eu bim pegar level 10, coloca a árvore dele aqui na intersecção e usa ela também. Então, eu acabei usando uma vez a mais aqui, mas não tem problema não. De qualquer forma, tô spamando esse botão aqui. Assim que der a grana, ele já vai fazer pra gente ter esses espinhos aqui sendo gerados durante essa rodada aqui mesmo. Esse é um dos pontos principais de ter usado essa habilidade aqui também. Porque, querendo ou não, a 76, quem lida é só ele. Então, você tem que ter ele feito pra 76. Tá? É isso. Tem que ter ele pra 76, senão você perde. De qualquer maneira, depois desse carinha aqui, vamos pegar então um Bucaneiros. Colocar aqui, ó. Nessa parte. Se pegar o alquimista, não tem problema. É até bom, acho que de maneira geral. Mas, ó. Coloca aqui. O meu não vai pegar, né? Eu trouxe ele pro ladinho. Ah, mas não tem problema não. Mas, vamos lá. Duas vezes caminho de baixo. Agora, o caminho do meio, direto pro Lorde Pirata. E não esquece. Se você ficar usando a habilidade desse cara aqui, vai te gerar mais dinheiro. Vai te facilitar aí também. Beleza? Usar a árvore do Obin também é interessante, né? Uma proteção a mais. Minha recomendação pra árvore do Obin é você deixar ela na intersecção. Eu acho que é o mais seguro de maneira geral. Mas, você pode colocar pra cá também. Tá? Mas, é isso. Se você quiser usar o gancho aqui, também é uma boa opção. Então, assim que der a grana pro Lorde Pirata, você pega ele aqui. Pronto. Nice. Agora, quando der a grana, você pode pegar o terror tecnológico também, tá? Porque a gente não vai gastar mais macaco aqui. E eu acho que dos macacos que temos a opção, ele é a única que você vai ter realmente dinheiro, né? Porque esse aqui é 35 mil. A outra opção é gastar com o Obin, mas eu acho que não compensa, tá? A parte boa, os level bons do Obin já foi praticamente. Então, eu acho que compensa com certeza o terror tecnológico aqui. Tá? Vai dar mais dano e tudo mais. Vai ficar bem mais seguro pra você. E aí, agora, eu acho que o único problema, principalmente depois que você fechar o terror tecnológico, vai ser na 90. Na 90 não, né? Mas eu vou usar a habilidade do Bucaneiro na 90 por segurança. Você pode usar nessas soldadas de ZOMD também. É uma boa pedida, tá? Puxar os ZOMDs. Toda vez que você tiver um ZOMD na tela, se você tiver a habilidade do Lorde Pirata, pode usar. É realmente bom. Tá, tô dando 89. Depois dessa rodadinha aqui, eu vou usar a habilidade do Lorde Pirata. Então, se você não usar nela, é bom. E, ó, vou deixar até na velocidade padrão. Pum, vou dar 90, ó. Apareceu os três DDTs. É usar a habilidade. É só isso. Sem questão de dúvida. E no caso, eu esqueci de fazer o terror tecnológico. O terror tecnológico, ele dá uma segurança a mais. Porque ele não dá dano nos DDTs. No tier 3. No tier 4, ele dá. Então, é bom pra deixar essa parte dos três DDTs mais seguro. Mas tudo bem. Acontece. Bora pro terceiro mapa. Então, terceiro mapinha. Vamos começar aqui com uma usina encostada aqui o mais pra cima possível. E pra esquerda também. Depois dela, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar encostado nela, ó. Na verdade, dá pra fazer pra baixo, né? Pra baixo seria bom que pegaria aqui de novo. Mas eu prefiro aqui, encostado nela, um Obin. Por quê? Porque logo abaixo dela ainda, você vai colocar um super macaco depois. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos pegar aqui uma usina. E vamos lá. Longa o câncer espinho inteligente. E coloca no inteligente. Caminho de cima três vezes. E agora, você pega um helicóptero. Coloca em qualquer lugar no mapa. Tanto faz. Porque ele não vai se beneficiar de nada. E ele vai estar com perseguição. Então, pode ser em qualquer lugar do mapa mesmo. E aí, você vai fazer o seguinte. Caminho de cima até o perseguição. E aí, você já vai, assim que der a grana, pegar aqui, ó. O relatório de voo. Beleza? Tá, relatório de voo. E agora, pegar a lâmina rotora quando tiver a grana também. Prontinho, lâminas rotoras. Agora, aquele super macaco que eu comentei. É a hora de posicionar ele. Tá, dando dinheiro pro super macaco. Logo abaixo aqui, ó. Da usina. Encostadinho o máximo que der. Você vai fazer o seguinte nesse cara agora. Você vai pegar recuo e ultra visão. Beleza? Depois do recuo do ultra visão, a gente vai deixar ele paradinho por um tempinho bão. Tá? Mas pega os dois agora. Principalmente o recuo que vai ajudar bastante no Moab, ó. Recuo, porque aí ele deixa o Moab lentão. Por mais que ainda tenha usina. Mas ainda assim ajuda bastante, ó. Que aí a gente tem certeza que não vai ter problema nenhum. Vamos lá pegar esse ultra visão também. Nice. E agora é isso aqui, ó. Mina de espinhos. Então, mina de espinhos. E agora a gente vai pro nosso queridíssimo nave lança da área dos apaches. Porém, a gente vai ter que ficar esperto pra rodada meia 3, tá? Até lá é guardadinho, então. Então, assim que der a grana. Faz aqui o tier 4 do helicóptero. E aí, depois disso, já dá pra sair melhorando o super macaco também, tá? Nave lança da área dos apaches. Agora dá pra sair já melhorando esse super masqueico no caminho do meio. Enquanto a gente já tá se preparando pra meia 3 também. Ah, mas chega. Mas você tem essa usina e tem esse helicóptero e já não cuida certinho da meia 3? Cuida, mas eu fico com medo dela. Então, a gente vai pelo mais seguro. Então, rodada meia 2. Tira o alto início aqui. E aí, a gente vai fazer... Vai ser simples. A gente só vai usar a árvore do Obin. Basicamente. Tá? Então, ó. O que vai acontecer? Tu usa a árvore do Obin assim que começar, ó. Começou? Você vai usar a árvore do Obin. Eu só esqueci de mudar ela de lugar. É porque eu achei que dava pra usar ela também na rodada pausada, né? Eu mosquei. Eu só esqueci de mudar ela de lugar. Mas não tem problema, não. Mas era por segurança, tá? E aí, gerar um dinheirinho a mais pra você também. Mas deixa ali, deixa ali. Tá tranquilinho. Tá tranquilinho. Não fiz nada errado. Pá. Vamos colocar esse cara... Lembra que no mapa anterior era no perto e no primeiro? Esse aqui é no forte e no primeiro. Tá? E aí, vamos pegar esse terror tecnológico agora quando der a grana. Ah, aliás. Essa sua árvore ainda tá aqui. Muda ela pra cá agora. Pra você usá-la pra 76, tá? Pra 76 compensa bastante também. Mas tudo bem. De qualquer modo, terror tecnológico e pronto. O mapa com toda a certeza conclui. Então, cá estamos para o quarto mapa. Vamos começar aqui, ó. Com o Obin. Nesse cantinho aqui, o mais encostar na parede possível pra ele bater lá no meio. E aí, vamos já pegar também um helicóptero. Pode colocar em qualquer canto, não tem problema. Você vai colocar ele travado, ó. Bem aqui. Na conexão, né. Que chega aqui pro circo. Beleza? E aí, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o dar do quadrículo e perseguição. Depois, duas vezes caminho do meio. Basicamente, o que a gente fez no mapa anterior, a gente vai fazer aqui. Vai deixar ali. 2, 0, 0. Depois, 2, 2, 0. Depois, 3, 0, 2. Tá? Não. 3, 2, 0. Então, perseguição. Jato maior relatório de voo. Depois, a lâmina rotora. É a perseguição já. Agora, duas vezes caminho do meio. Depois, a lâmina rotora. Então, a lâmina rotora feita. E aqui, a gente vai colocar um super amasquei com o jato. Assim que ele é a grana, tá? Mas aí, tem que esperar um pouquinho. E aí, a gente vai por ele aqui, ó. Vou sinalizar com o druida. Vai por ele pra cá, ó. Tá? Aliás, daria pra usar o druida aqui também. É que eu vou usar ele no próximo mapa. Eu acho melhor no próximo mapa. É o próximo mapa. Esses dois mapas são os mapas mais tranquilos dessa semana. Então, vai de você também. Se você sente muita dificuldade, vai dar pra usar o druida. Preciso. Não. É bom? É, mas eu prefiro deixar pro último mapa. Vamos pegar aqui, então, o super amascaco e colocar aqui. Mais pra baixo que você conseguir. Colocou. Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer igual a gente fez no mapa anterior. Você vai pegar recuo e ultravisão direto, tá? E só depois disso, a gente coloca um alquimista pra esse cara. Então, ultravisão. Aliás, se você tem aquele... Ah, é que esses dois do último mapa não podem usar conhecimento de cima. Então, deixa aqui. Eu vou falar que com conhecimento de cima de ultravisão, talvez compensava tirar essa pedra e colocar ele pra cá, tá ligado? Mas tá com o conhecimento de cima desabilitado esses dois do último mapa. Só, só forgetei. Só esqueci. Vamos lá. Vamos colocar o alquimista pra cá agora. Eu acho que é bom não enrolar pra colocar ele, não. E aí, você vai fazer isso aqui, ó. Alquimista 3, 2, 0. Com isso aqui feito, agora é a hora de começar a fazer o caminho do meio do super macaco. E aí, eu vou deixar esse macaco 0, 3, 2. Então, em mesmo esquema do mapa anterior. No forte e no primeiro daí. Então, macaco robô. E vamos lá. Forte e primeiro. Agora, quando eu tiver a grana, eu vou pegar o navi lança da árvore dos apachos. Tá, lá, navi lança da árvore dos apachos. Pum. Feito. Agora, eu vou pegar esse estimulante mais poderoso aqui pro nosso queridíssimo alquimista e acabou. E acabou esse mapinha, por incrível que pareça. Aliás, coloca a árvore do abinho mais pra trás que você conseguir assim, ó. E usa ela também. Deixa ela usada aí. Porque é uma segurança com toda a certeza pra você, tá? Principalmente pra rodada que está por vir, que é, por exemplo, a 63, 64, que são rodada... 65 também. Mas são rodadas chatinhas, de modo geral. E último, uma lapinha. Já vamos começar aqui sem mais delongas. Com um obinzão nesse canto aqui, ó. Colocou. Já pode dar gol. A gente vai posicionar agora, quando possível, um maguito. Aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Máximo que der aqui encostadinho. Colocou o maguito, você já pega a magia, tá ligada? Prontinho. Que aí ele bate lá na Miyuka Sambian. E agora já vamos guardar pra um helicóptero, Sons. Tá, vai dar dinheiro pro helicóptero. A gente vai pegar ele aqui. E eu recomendo vocês colocarem ele pra cá. É preciso, sim? Não. É que aqui a gente vai aproveitar que a gente vai colocar o alquimista pra ele. E a gente aproveita, tá ligado? Pro alquimista bater aqui nos balões. É só isso mesmo. De qualquer forma, eu vou deixar ele travado aqui, ó. Bem na Miyuka aqui da cratera. E vou fazer o mesmo esquema que a gente fez no mapa anterior. Você vai fazer aqui, caminho de cima até o perseguição. Depois do perseguição, duas vezes o caminho do meio até o relatório de voo. Depois do relatório de voo, lâmina rotora aqui no caminho de cima. É isso. É pra deixar ele 3, 2, 0 nessa ordem. Tá terminando o lâmina rotora. Pronto. Agora é a hora de fazer o druidinha. Esse druidinha, ele é aquele famoso opcional, tá? Vocês não precisam fazer ele aqui nesse mapa. Mas eu gosto da ideia de fazer ele. Então eu vou fazer. Então eu vou pegar ele. Vou colocar aqui ao lado do obinho, ó. Mais encostar na pista que der. Caminho do meio até o terceiro tier. Depois o espinho duro. Ele vai mudar pro forte quando pegar o druidinha da selva. Vai. Você vai mudar... Eu vou mudar dessa vez? Não. Diferente das outras duas que a gente usou. Eu vou manter ele em primeiro mesmo. É... Em forte mesmo. Tá? Não vou mudar pra primeiro não. Então eu vou pegar o espinho duro aqui também. Nice. E agora é hora de melhorar o maguinho aqui. Com o simples caminho do meio até o sopo de dragão. Beleza? E aí quando você pegar a muralha de chamas. Dá pra você tacar a muralha de chamas lá na meiuca. E eu vou fazer isso, por exemplo. Até vou... Vou... Vai, vai. Dá dinheiro aí. Vai aí, ó. Aí você pode pegar aqui, ó. Tacar a mapia meiuca possível. Pô. É uma ótima, tá? Então sopo de dragão agora. Sopo de dragão. Eu não vou pegar estourarcano não. Não. Vou pegar sim, vai. Toma. Estourarcano. Eu ia falar que eu já ia gastar no alquimista. Mas não tem problema não, vai. Vamos fazer o alquimista agora. O alquimista esse aqui, ó. Você vai colocar no forte e vai fazer ele 3-0-0. Depois do 3-0-0. Caminho do meio. Eu devia até falar 3-2-0 já, né? Não sei porque eu falei assim, mas tudo bem. Então 3-2-0. Prontinho. Aqui agora é aguardar pro Tier 4 do helicóptero. E... Acabou-se. E aí, ó. Tá dando dinheiro pro Lança Dardos Apache. A gente faz. Se quiser mais segurança aqui na 51. Vende o Druidinha. E pega ele mais cedo. Tá ligado? O Tier 4 aqui mais cedo. Mas não precisa se estressar com isso não. Então... Bom. E aqui acabou. Aqui eu só vou esperar o mapa terminar então. E consequentemente a Odisseia. E aí, ó. Com o mapinha concluído. A Odisseia também tá concluída, né? E aí... Um ponto importante que muita gente normalmente não sabe, né? Sempre tem alguém, pelo menos. Eu ganho 50 troféus porque eu fiz direto no difícil. Se você fizer direto no difícil, você vai ganhar 50 troféus também. Por quê? Porque a Odisseia é fácil dá 15. A Odisseia é médio dá 10. A Odisseia é difícil dá 25. E aí, se você faz da dificuldade maior, você já ganha os troféus da recompensa anterior. Tá? E eu espero que vocês consigam terminar e ganhar esses troféus. Porque já já deve chegar o evento Halloween. Tem gente que quer comprar o ceifador e tudo mais. Eu achei que ia vir essa semana. Nem faz sentido não ter vindo. Mas tudo bem. Então é isso. Um abraço do Bixigão. Valeus. Foi isso. Tchau. 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 Obrigado.